Minaká e Japa! Oh! 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 GK e Japa! GK e Minaká, caralho! Nikeball! Juliette, mata esse cara no trash! Mata essa mina no trash! Foi o quê? Nikeball! Juliette, mata esse cara no trash! Mata essa mina no trash! Mata esse cara eu já vou matar! Tá ligado que agora cê não pega essa levada Porque eu tô olhando pra sua face E pelo jeito dá pra perceber que ela tá toda esbagaçada É, desse jeito que eu vou bater Sabe que esse daqui é o debate Vou aproveitando que ela tá esbagaçada Cê perde nessa levada pois você toma nocaute Toma um nocaute agora vou mandar pra tu Cê acha que é bom mano vai tomar no cu Chego agora vou mandando meio sapatinho É mais alto por favor dá um gritinho Tá ligado irmão vou falar pra tu O bagulho parou mas agora eu continuo Ei, 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 ei Minaká vou falar pra improvisar Mais alto! Pra improvisar agora vou te massacrar Você tá ligado mano que agora meu freestyle é profundo Você é um idiota aprende a contar Isso daqui é dois versos não é 30 segundos Isso aqui eu vou respondendo Pois é desse jeito que essa proposta manda um ataque zica Só que pelo jeito é a resposta mano Sua que foi uma bosta Vou falar pra tu o bagulho foi uma bosta Vou chegando camarada agora você tá na posta Cê acha que é boa rimando no sapatinho Você acha que é boa mano eu vou ficar quietinho Tá ligado agora vou rimando na moral Não tô puxando um grito mas eu mando sem caô Se eu não puxa grito eu mando não a capela Mas se foda que um beat aqui não improvisou Só que você fala muita merda essa que é alerta Tá ligado que agora vou chegar com transparência Eu não posso ser a mina melhor Mas eu garanto que eu sou esforçado e tenho muita resistência Eu vou de zero sabe que agora eu já acelero Cê quer bater de frente mas cê sabe que automaticamente Se não tomar cuidado vai ser dois a zero É dois a zero pode crê vou mandando na moral Ainda tá no primeiro e já tá contando vitória no nacional Tá ligado vou falando pra voce E aí é isso barriga 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 Ó mano os MCs vai tem que entender tio Tem que soltar a voz senão se prejudica mesmo ne E aí família por ordem de rima Quem gostou das rimas da Minacá faz muito barulho Diferentemente barulhos barulhos pro GK É isso Minacá um a zero certo agora é Sista ali contra Japa Rima alto ninho Japa começa Sista ali Termina Três vezes de queda do universo Certo? Let's get it Deixa eu puxar um grito aí Deixa eu puxar um grito Puxa mesmo a Japa vai puxar um grito Aê eles estão pra chegar rapaziada O Noeste tá na casa Comprou! 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 Me casei com elemento ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Sangue! Com o amor pela cultura pra crescer seja o bastante O que vocês querem ver? Sangue! Pode ir pra, pode ir pra, boa noite rapaziada Boa! Eu vou chegar vou te amassar licença pra chegar Sinceramente mano essa mina não vai aguentar Até porque eu vou fazendo um bagulho é de lei Peita da ocle eu te venço tá ocle hein? Já chegou cantando toda de pá E sabe cê se fudeu Vou ser nem maço de cigarro e quem vai te amassar sou eu Entendeu? E hoje é que eu te amasso eu não vou te dar um abraço Mesmo que você queira um amasso Eu não quero ser um abraço seriamente Vai vendo nem mano que a Japa chega e eu já meto louco Claro que eu cheguei pai eu vou te amassar É porque a gente chegou e eu to pisando fofo Mas sabe meu mano esse aqui é meu ofício Mete o louco na zeora que em Guarulhos é meu auspício Entendeu? Essa aqui é a parada cê pode cantar de galo que cê não arruma nada Não arrumo nada o verso é no RAP Eu to na sua zona mas eu não abaixo a cabeça pra cê Que essa aqui é verdade mano o verso já consome Eu to na sua quebrada por isso eu faço o meu nome É só sobre isso saber chegar Verdade é nu e crua aí então pisa descalço que essa casa não é sua O homem é de Deus tá ligado que a plateia domina essa assembleia Cala a boca e me espera E ai família vamo gritar Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas da Japa Muito barulho pra quem gostou das rimas da Cistali Ooooooo Ali em Minacá próxima fase Parabéns GK e parabéns Japa É isso ai primeira vez quando eu falo um dolar né É isso mesmo pra nós não É isso mesmo pra mim Quatro